Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, eu convido a todos para abrirmos a Palavra de Deus No primeiro livro de Samuel, no capítulo 28 Primeiro livro de Samuel, capítulo 28 Uma igreja que cresce, uma igreja que quer ser relevante na cidade É uma igreja que precisa ter resposta aos dramas da cidade As angústias mais profundas do coração, do ser humano E esse texto vai trazer para nós um dos assuntos mais complexos Talvez mais tensos Onde há uma enormidade de opiniões diversas Mas precisamos buscar o discernimento de Deus Para compreender esta passagem Sem cair nos desvios escorregadios Que tantas vezes se nos apresentam Se você tem o hábito de ter um papel e uma caneta Na sua bolsa ou dentro da sua Bíblia Talvez seria bom você anotar algumas ideias Se você tem o hábito de usar o seu telefone para anotar Talvez também faça bem Criar esse hábito é positivo Porque a nossa memória por mais prodigiosa Ela não consegue reter tudo Disse alguém que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca É mais fiel do que a memória mais prodigiosa Então com a Bíblia aberta acompanha a leitura por favor Do capítulo 28 de 1 Samuel Sucedeu naqueles dias Que juntando os filisteus Os seus exércitos para peleja Para fazer guerra contra Israel Disse Aquiz a Davi Fica sabendo que comigo sairás a peleja Tu e os teus homens Então disse Davi a Aquiz Assim saberás quanto pode o teu servo fazer Disse Aquiz a Davi Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre Já Samuel era morto E todo Israel o tinha chorado E o tinha sepultado em Ramá Que era a sua cidade Saúl havia desterrado os médiums e os adivinhos Ajuntaram-se os filisteus E vieram acampar-se em Sunem Ajuntou Saúl a todo Israel E se acamparam em Gilboa Vendo Saúl o acampamento dos filisteus Foi tomado de medo E muito se estremeceu o seu coração Consultou Saúl ao Senhor Porém o Senhor não lhe deu Não lhe respondeu Nem por sonhos Nem por urim Nem por profetas Então disse Saúl aos seus servos Apontai-me uma mulher Que seja médium Para que eu me encontre com ela E a consulte Disseram-lhe os seus servos A uma mulher em Endor Que é médium Saúl disfarçou-se Vestiu outras roupas E se foi E com ele dois homens De noite chegaram a mulher E lhe disse Peço-te Que me adivinhe pela necromancia Ou seja Consulta os mortos E me faça subir Aquele que eu te disser Respondeu-lhe a mulher Bem sabes o que fez Saúl Como eliminou da terra Os médiums E os adivinhos Por que pois Me armas-se lá Da minha vida Para me matares Então Saúl lhe jurou Pelo Senhor Dizendo Tão certo como vive o Senhor Nenhum castigo Te sobrevirá por isso Então lhe disse a mulher Quem te farei subir Respondeu ele Faz-me subir Samuel Vendo a mulher Samuel Gritou em alta voz E a mulher disse a Saúl Por que me enganaste Pois tu mesmo és Saúl Respondeu-lhe o rei Não temas Que vês Então a mulher respondeu a Saúl Vejo um Deus Que sobe da terra Perguntou ele Como é a sua figura Respondeu ela Vem subindo um ancião E está envolto Numa capa Entendendo Saúl Que era Samuel Inclinou-se Com o rosto em terra E se prostrou Samuel disse a Saúl Por que me inquietaste Fazendo-me subir Então disse Saúl Muito angustiado estou Porque os filhos teus Guerreiam contra mim E Deus se desviou de mim E já não me responde Nem pelo ministério dos profetas Nem por sonhos Por isso te chamei Para que me reveles O que devo fazer Então disse Samuel Por que pões a mim Me perguntas Visto que o Senhor Te desamparou E se fez teu inimigo Porque o Senhor Fez para contigo Como por meio intermédio Ele dissera Tirou o reino Da tua mão E o teu companheiro Davi Como tu Não deste ouvidos A voz do Senhor E não executaste O que ele No furor da sua ira Ordenou contra Malek Por isso o Senhor Te fez Hoje isto O Senhor O Senhor Entregará também A Israel Contigo Nas mãos dos filhos teus E amanhã Tu e teus filhos Estareis comigo E o acampamento De Israel O Senhor Entregará Nas mãos dos filhos teus De súbito De súbito Caiu Saúl Estendido Por terra E foi tomado De grande medo Por causa Das palavras De Samuel E faltavam-lhe As forças Porque não comerá pão Todo aquele dia E toda aquela noite Aproximou-se De Saúl A mulher E vendo-o A sais Perturbado Disse-lhe Eis que a tua serva Deu ouvidos A tua voz E arriscando a minha vida Atendi as palavras Que falaste Agora pois Ouve também Tuas palavras Da tua serva E permite Que eu ponha Um bocado de pão Diante de ti Come Para que tenhas forças E te ponhas a caminho Porém ele O recusou E disse Não comerei Mas os seus servos E a mulher O constrangeram E atendeu Levantou-se do chão E se assentou no leito Tinha mulher em casa Um bezerro Servado Apressou-se Matou E tomando farinha Amassou E cozeu em bolos Asmos E os trouxe Diante de Saúl E disse aos servos E comeram Depois Se levantaram E se foram Naquela mesma noite Eu gostaria De pensar com você Sobre o seguinte tema É possível É possível Os mortos Se comunicarem Com os vivos É possível Os mortos Se comunicarem Com os vivos Meus irmãos Na década Passada Nós Lemos um livro Que mexeu Que mexeu muito Comigo O livro De Mark Bubeck E o título Desse livro É Reavivamento Satânico É chocante Você pegar a palavra Reavivamento E acrescentar E acrescentar a palavra Satânico Porque parece Que reavivamento É um termo Nosso Cristão Que fala Da obra Do Espírito Santo Que traz Alento Para uma igreja Que está fria Árida Seca Mas Mark Bubeck Nesse livro Retrata Com eloquência A corrida Do ocidente Rumo Ao ocultismo A orientalização Da Europa A abertura De todas as portas Do ocidente Para aderir Ao ocultismo Ao satanismo A bruxaria A feitiçaria As obras Das trevas A humanidade Tem obedecido A luz De 1 Timóteo 4 1 A ensino De demônios Eu não sei Se vocês São apercebidos Disso Essa alta Corrida Para o misticismo A partir Por exemplo Do aspecto literário E um dos mais Famosos Nessa área No Brasil Paulo Coelho Por exemplo Cujos livros São apreciados No mundo inteiro Dentro Dessa vertente Mística Eu não sei Se vocês Percebem Como a rede Globo De televisão É altamente Comprometida Com essa bandeira Através Das suas Telenovelas Eu não sei Se vocês Julgam Esse fato Como Hollywood Está Deliberadamente Comprometido Com essa bandeira Nos seus filmes Eu não sei Se vocês Visitam As livrarias Dos aeroportos Onde Talvez Quando você Vai visitar A sessão Religiosa O que você Vê São as obras Dessa linha De ocultismo De feitiçaria Você anda Pelas ruas De São Paulo Nas avenidas Você vê placas E mais plaquinhas Dependuradas Nos postes Das necromantes Você olha Muitos Dos nossos Políticos Que não começam A campanha política Sem ir primeiro Fazer obras De feitiçaria Muitos artistas Que não gravam A música Não compõem Uma música Sem as consultar Espíritos Para compor E outros Para cantar E outros Para se apresentarem Nos palcos Nós estamos Vivendo Essa cultura Vivendo E respirando Essa cultura E dentro Dessa cultura Meus irmãos Entra uma questão Que é a alma Do ocultismo Do espiritualismo É a consulta Dos vivos Dos vivos Aos mortos E o viés É muito simples Não há Ser humano Não há Família Que não passe Pela dor Do luto Da saudade E quantas E quantas pessoas Que na sua Angústia Na sua Aflição De enfrentar O luto De enfrentar A despedida De um ente Querido Não se sabe Para onde vai Não se sabe Como está E a pessoa Que não tem O conhecimento Da verdade De Deus E nem conhece A palavra De Deus E não tem A esperança Cristã Ela entra Em pânico E desespero Como é que está Meu ente querido Onde ele está Está sofrendo Está bem Tem algum recado Para nós Precisa De alguma ajuda E é nesse Viés É que tantas Pessoas Procuram Os necromantes Para consultar Os mortos Para buscar Uma mensagem Do além Para receberem Uma orientação Para a vida Ou para buscarem Uma saída Diante de uma Grande angústia Na alma Pois bem Irmãos Esse texto Está posto Diante de nós Esse texto Nada mais é Do que uma Sessão Mediúnica Esse texto Nada mais é Do que o rei De Israel Uma apóstata Chamada Saúl A quem Deus Já havia Rejeitado E que vivera E estará Agora longe De Deus E Deus não falara Mais com ele E agora Ele que já havia Desterrado De Israel Os médios E adivinhos Ele Voluntariamente Procura E deliberadamente Vai consultar Uma necromante Alguém Que consulta Os mortos E eu quero Introduzir Esse assunto Para dizer o Seguinte Saúl Já estava Num afastamento Progressivo De Deus E consultar Uma necromante Foi o último Degral Da sua Decadência E vamos Vamos ver Vamos ver Depois Como a Bíblia Diz Que Deus O matou Embora Ele tenha Cometido Suicídio Mas Deus O matou Porque Ele consultou Uma necromante Foi o último Estágio Da degradação Por que Que é importante Dizer isso Para a nação Brasileira Quando o país Se rende A essa crença Quando os meios De comunicação De massa Mais poderosos Dessa nação Proclama Essa crença Precisamos Dizer A alto E bom som Para o Brasil Que isto é Abominação Para Deus Precisamos Dizer Aquelas pessoas Que Na melhor Das intenções Buscam Esses recursos Que elas estão Entrando Por um caminho De morte Se você Perceber No capítulo 13 Deste livro Samuel Desobedece A Deus Samuel Não Saúl Desobedece A Deus E Samuel Diz para ele Pois você Rejeitou A Deus Deus te Rejeitou E Deus Vai levantar Outra pessoa Para ocupar O trono Lá no capítulo 15 Saúl Mais uma vez Não obedece Integralmente Uma ordem De Deus E obediência Parcial É desobediência Total Chega um momento Que depois De ser Rejeitado Por Deus Ele é tomado Por um ciúme Doentio De Davi Por causa De uma música Que faz sucesso Nas paradas De Israel Saúl Matou Seus milhares Davi Matou Seus Dez milhares E a partir Daí Diz a Bíblia Que o espírito Maligno Entra em Saúl E ele Passa a odiar Porque o ódio É uma porta Aberta Para os demônios Diz Paulo aos efésios Irai-vos E não pequeis Não se deixe Pôr o sol Sobre a vossa ira Nem deis lugar Ao diabo E agora este homem Está tomado Por um espírito Maligno Agora o coração Deste homem Está cheio De ódio Agora o coração Deste homem Está cheio De inveja Agora este homem Que rejeita Deus É rejeitado Por Deus E ele endurece O seu coração É nesse momento Irmãos Que Deus não fala Mais com ele Ele consulta E Deus Não fala mais Com ele Há um grande risco Do homem Rejeitar a Deus E chegar o momento Que Deus diz Basta Eu entrego você A você mesmo E é nessa hora Então que Mais uma vez Os filisteus Vêm guerrear Contra Israel E quando ele percebe Que ele está Em desvantagem Militar Quando ele percebe Que o seu povo Cairá nas mãos Dos filisteus Quando ele percebe Que o seu gerro Davi A quem ele odiar E perseguira É agora escudeiro Do rei filisteu Que vem Contra Israel Quando ele percebe Que agora ele está Encurralado E emparedado Pelas circunstâncias E não há saída Para ele E ele consulta Deus E Deus não fala Com ele Ele toma uma decisão Eu Vou Procurar Uma mulher Feiticeira Uma médium Uma necromante Para consultar Para consultar Os mortos E aqui Para que você Entenda A cena Desse texto Eu quero Levar a você A seguinte Compreensão Que Saúl Estava Sugestionado A cair Nas malhas Da necromancia Se não Vejamos Primeiramente Ele estava falido Espiritualmente Isso é o primeiro ponto Por que ele estava Sugestionado Porque ele estava Frágil Espiritualmente Olha comigo O versículo 6 Consultou Saúl O senhor Porém o senhor Não lhe respondeu Nem por sonhos Nem por urim Nem por profetas Deixa eu dizer Para você Não tem Esse momento Mais perigoso De que Deus Falar Deus exortar Deus orientar Deus advertir E você Tapar os ouvidos E tapar os ouvidos E tapar os ouvidos E de repente Deus pode Não ouvir Mais Fim Da linha Fundo do poço Crise espiritual Segundo lugar Ele estava No meio De uma grande Crise psicológica Não apenas Espiritual Mas psicológica Olha o versículo 5 Comigo Vendo Saúl O acampamento Dos filisteus Foi tomado De medo E muito Se estremeceu O seu coração Coração dele Virou água Ele está em pânico Ele está fragilizado Emocionalmente Falido espiritualmente E turbulento Na vida Psicológica Ele está fora Do equilíbrio Emocional Terceiro aspecto Ele está Em um profundo Esgotamento físico Veja comigo Versículo 20 Lá na parte B Está escrito O seguinte E faltavam Lhe as forças Porque não Comeram pão Todo aquele dia E toda aquela noite Você percebe Que ele caminha De dia Que ele Passaram o dia Sem comer Ele caminha A noite Disfarçado Para que ninguém Soubesse Que ele era Saúl Sem comer pão De dia E de noite De baixo De grande Tensão psicológica De baixo De grande Tensão espiritual E de baixo De grande Enfraquecimento físico Este é um homem Sugestionado A cair Nessa rede Note uma coisa O pecado Deixa o homem Tolo Porque O que ele Se propõe É Se disfarçar Veja você No versículo 8 Saúl Disfarçou-se Vestiu Outras Roupas E se foi Só que tem Uma coisa Muito interessante Acerca de Saúl Diz o texto Bíblico Que ele era O homem Mais alto De Israel Do ombro Para cima O cara Era um gigante O cara Era um guarda-roupa Ele era Indisfarçável As crianças Sabiam o que ele era Os homens As mulheres Os trabalhadores Os homens Da cidade Não havia como Disfarçar esse homem Você pode até Botar uma perna De palma Não dá para Cerrar a perna E ficar melhor O pecado Leva a pessoa A se tornar Tola Então ele é um camarada Sugestionado Agora vamos ver As tensões De quem se envolve Com a Necromancia Primeira tensão Eu quero que você Entenda a preparação Do terreno Para nós entrarmos Na explicação do texto Primeiro Primeira tensão Saúl age Contra a própria consciência Olha o versículo 3 Comigo Olha o versículo 3 Já Samuel Já Samuel Era morto E todo Israel O tinha chorado E o tinha sepultado Em Ramak E era a sua cidade Saúl havia Desterrado os médios E os adivinhos Então note que no começo Do governo dele Ele tinha Desterrado Mandado embora De Israel Os adivinhos Os bruxos Os necromantes Os que consultavam Os mortos Por que Que tinha feito isso Porque na palavra De Deus Diz que Consultar os mortos É abominação Para Deus Os necromantes Em Israel Eram mortos Era algo Que Deus Não tolerava E agora Ele que Desterrar Os médios Ele que Desterrar Os adivinhos Ele mesmo Agora Agindo Contra a sua consciência Agindo contra o que Ele fizeram no passado Ele mesmo É um candidato A ir a um centro espírita A consultar o necromante Ele é um homem Em contradição Ele é uma guerra civil Ambulante Segundo Saúl perde Completamente O temor de Deus Confira o versículo 10 Então Saúl Jurou a necromante Pelo Senhor Dizendo Tão certo Como vive o Senhor Nenhum castigo Te sobrevirá Por isso Preste atenção nisso Deus havia dito Lá no Pentateuco Que quem consultasse Os mortos Os necromantes Isso era Abominação Estava passível De morte Agora Saúl Um homem apóstata Jura Para essa necromante Que consulta os mortos Que ela pode fazer isso Tranquilamente Porque ele jura Em nome de Deus Que nada Vai lhe acontecer Ele assume O lugar de Deus Ele promete Em nome de Deus O que Deus Não está prometendo Ele é insolente Ele é blasfemo Terceiro 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 Olha comigo Versículo 8 Ele age com insolência Saúl disfarçou-se Vestiu-se outras roupas E se foi E com ele Dois homens De noite Chegará a mulher E lhe disse Peço-te Que me adivinhes Pela necromancia E me faça subir Aquele que eu te disser Preste atenção Que agora Ele Já está querendo Que o negócio funcione Ele já está querendo Que esse negócio De consulta os mortos Valha mesmo Que esse negócio É a realidade mesmo Então Eu chego Aqui quem manda sou Eu sou rei E eu quero que você Faça o que eu mandar Ele pensa Que está no controle Ele Ele pensa Que manda no céu Que ele manda no inferno Ele pensa Que ele é o rei Supremo Insolência Petulância Tola Vaidade Olha o versículo 11 Então Então Lhe disse a mulher Quem te farei subir Respondeu ele Faz-me subir Samuel Agora notem vocês Uma coisa Irmãos Está escrito No capítulo 15 Versículo 35 Se você quiser Dá uma puladinha Rapidinha lá Está escrito assim Nunca mais Viu Samuel A Saúl Até o dia Da sua morte Porém tinha pena De Saúl O senhor se arrependeu De haver constituído Saúl rei Sobre Israel Samuel Samuel se apartou De Saúl Porque Saúl Deliberadamente Se apartou De Deus Samuel se apartou De Saúl Em vida Você acha Você acha que agora Samuel atenderia Saúl Depois de morto Se não pecou Em vida Se não pecou em vida Transgrediria ele A lei de Deus Depois de morrer Quando não transgrediu A lei de Deus Em vida Quarto lugar Saúl age Saúl age Com credulidade Excessiva Olha comigo Versículos 12 A 14 Preste atenção Vendo a mulher A Samuel Gritou em alta voz E a mulher Disse a Saúl Por que me enganaste Pois tu mesmo És Saúl Respondeu-lhe o rei Não temas Que vez Então a mulher Respondeu a Saúl Vejo um Deus Que sobe da terra Perguntou ele Como é a sua figura Respondeu ela Vem subindo um ancião Está envolto numa capa Você pode ler o restante Comigo Do versículo 14 Entendendo Saúl Que era Samuel Inclinou-se Com o rosto Em terra E se Prostrou Então note uma coisa Samuel não viu Saúl não viu Samuel O que você nota É um diálogo A partir daí Com o suposto Samuel Com o Samuel Do espiritismo Com o Samuel Da necromancia Com o Samuel Da médium Com o Samuel Que foi forjado Naquele ambiente De escuridão E trevas Ele não viu A descrição Que a necromante Faz de Samuel Qualquer criança faria Samuel era a figura Mais carimbada Em Israel Ele foi juiz Ele foi profeta Ele foi sacerdote Durante a vida toda Desde a sua infância Até a sua velhice O pecado Tira do homem O bom senso O discernimento A clareza De percepção Sua credulidade Era tola Pois sua fé Estava morta Então preste atenção Que ele está falando É com o suposto Samuel Não com Samuel Profeta de Deus Quinto lugar Samuel agiu Com total desrespeito A Deus E a Samuel Olha o versículo 15 Comigo Você pode ler o 15 Comigo Por favor Vamos juntos Com toda a igreja Samuel Disse a Saúl Por que me inquietaste Fazendo-me subir Então disse Saúl Muito angustiado estou Porque os filisteus Guerreiam contra mim E Deus se desviou de mim E já não me responde Nem pelo ministério Dos profetas Nem por sonhos Por isso te chamei Para que me reveles O que devo fazer Ele está dizendo o seguinte Olha Deus não quer falar comigo Mas eu quero que você fale Apesar de Deus Não querer falar comigo Eu preciso que você fale Eu quero que você fale Eu ordeno que você fale comigo Eu preciso da orientação Mas Samuel era quem? Profeta de Deus Então note você Duas coisas Ele age Com insolência Contra Deus Porque Deus não falava Com ele por meio de profetas E Samuel era um profeta E queria que Samuel falasse com ele E ele é insolente Com Samuel Porque Samuel Já não falava com ele Em vida Falaria Depois de morto Será que Samuel Se insurgiria Para desafiar a Deus Depois de morto Então Como é que se interpreta Esse texto? Disse para vocês No começo Que esse texto Não é simples Porque há muitas tensões Você pode pegar Homens de Deus Que olham para esse texto E dizem uma coisa Outros dizem outra Por exemplo Por exemplo Tem três interpretações básicas A primeira delas Que esse texto É um embuste Que não apareceu Nem Samuel verdadeiro Nem Samuel falso Que tudo isso aqui Foi um teatro Assim pensaram Álvaro Reis Grande ministro Preteriano do passado Assim pensou Júlio Andrade Ferreira Foi um historiador Da nossa igreja Outros pensam Que não Foi Samuel Deus permitiu Que Samuel aparecesse ali Quem defende Essa tese Justino Márcio Agostinho de Ipona Schofield Edmorth Warren Wiersbe Joyce Baldwin Wilson Norman Champlin Adam Clark Pensam Que foi Samuel mesmo Deus permitiu Que Samuel aparecesse ali A terceira interpretação E eu subscrevi essa E procurarei agora Provar que esta tese É a verdadeira É que O Samuel Profeta de Deus Não apareceu ali Que esse diálogo Com o suposto Samuel Não é com Samuel da Bíblia É com Samuel do Espiritismo Da necromancia Assim pensaram Jerônimo Tertuliano Lutero Calvino E tantos outros Estudiosos Da atualidade Pois bem Eu gostaria então De elencar Para vocês Nove argumentos Nove argumentos Para provar Que não foi Samuel Quem apareceu ali Primeiro argumento Os mortos Não se comunicam Com os vivos É o que a Bíblia ensina Por exemplo Segundo Samuel 12 e 23 Quando nasceu Aquele menino De Batseba Filho de Davi O juízo de Deus Veio sobre a casa De Davi E Deus diz Esse menino vai morrer Davi orou Davi jejuou Davi pediu a Deus E o menino morreu A despeito disso Conforme Deus falara Quando o menino morreu Está escrito lá Davi disse Eu irei a ele Mas ele Não voltará A mim O que Davi está dizendo? Que quem está vivo Um dia vai encontrar Com aqueles que morreram Se você é da família De Deus Você vai encontrar Com os membros Da família de Deus Mas aqueles Que partiram Não voltam Mais aqui Para se comunicarem Conosco Pense comigo Em Lucas 16 Quando a Bíblia Diz que o rico Morreu e foi Para o inferno No inferno Estava em tormento E lá ele diz Pai Abraão Envia Alguém na minha casa Para avisar Os meus irmãos Para não virem Para este lugar Eles tem Moisés E os profetas Ouçam-nos Eles tem a Bíblia Ouçam-nos Não Pai Abraão Se alguém Dentre os mortos For ter com eles Eles ouvirão Eles crerão E a resposta foi Se eles não ouvem A Moisés E os profetas Ainda que alguém Ressuscite Dentre os mortos Eles não ouvirão Note que Jesus Na parábola Não abre espaço Para morto Falar com o vivo Para que isso aconteça Jesus diz Ter o que primeiro? Ressurreição Então morto Não fala com o vivo Mas talvez você possa Até argumentar o seguinte Eu já escutei Eu já li Alguém já me deu Esse testemunho Que foi numa sessão espírita E lá Uma pessoa foi incorporada E lá Um espírito fulano Beltrano Ciclano Do parente Veio Falou com a voz da pessoa Mostrou detalhes Da vida da pessoa Como aqui Esse falso Samuel Contou detalhes Do que Samuel Fizera Sabe porquê irmãos? Depois de Deus Ninguém conhece mais Você e eu Do que o diabo E os seus demônios Ninguém Pois bem Este é o primeiro argumento Os mortos não falam com os vivos A Bíblia não pode se contradizer Segundo argumento O Senhor não respondeu A Saúl Por meio de profetas Olha comigo Primeiro Samuel 28 Versículo 6 Está claro isso aí Consultou Saúl ao Senhor Porém o Senhor Não lhe respondeu Nem por sonhos Nem por mim Nem por profetas Olha Samuel era um profeta Agora a pergunta é A quem ele consultou? Sabe o que a Bíblia responde? Vá comigo Por favor Para primeiro crônicas Capítulo 10 Depois a gente volta para cá Primeiro crônicas Capítulo 10 Versículo 13 Versículo 14 A resposta está lá A quem ele consultou? Vamos ver se é Samuel mesmo Vamos ver se já falou Foi com Samuel mesmo Primeiro crônicas 10 Versos 13 e 14 Está escrito aí Você pode ler comigo? Vamos juntos Assim Assim morreu Saúl Por causa da sua transgressão Cometida contra o Senhor Por causa da palavra do Senhor Que ele não guardara E também Porque interrogaram e consultaram Uma necromante E não ao Senhor Que por isso O matou E transferiu o reinado A Davi Filho de Jessé A Bíblia diz Que Deus Matou Saúl Porque ele consultou Quem? Uma necromante Essa era a ordem de Deus Lá no Velho Testamento No Pentateuco Quem consultaram Necromantes Isso era morto Era abominação Para Deus Então não consultou O Senhor não respondeu A Saúl Por meio de profetas Se fosse Samuel Deus teria respondido Por meio de profetas Porque nenhuma profecia é dada A não ser da parte De Deus Terceiro argumento Terceiro argumento Não há mudança De atitude De uma pessoa Depois que ela morre Irmão Quem morreu Piedoso Não transgride mais Depois de morrer Quem morreu ímpio Não fica santo Depois da morte Ora Se Samuel Era um homem de Deus E era Se ele morreu Para onde ele foi Estar com o Senhor Para estar com o Senhor Ele foi glorificado A Bíblia diz em Hebreus Que aqueles que sobem Para o Senhor São aperfeiçoados Para entrarem na glória De tal forma Que quem já está lá no céu Quem já está na glória Quem já foi glorificado Não pode mais Dar marcha a ré E pecar contra Deus Como Samuel Em glória Poderia voltar A uma sessão mediúnica Conspirar contra Deus Pecar contra Deus E fazer aquilo Que era abominação Para Deus Aliás Samuel chegou a dizer No capítulo 15 Versículo 23 Deste livro de Samuel Em relação ao próprio Saúl Que o pecado Que o pecado Da rebelião É como feitiçaria O Samuel Que vivera santamente Seria um feiticeiro Depois de morrer Não faz sentido É incoerente Absolutamente incoerente Quarto argumento Uma pessoa salva Não pode se corromper Depois da morte Não pode Sabe porquê? Sabe o que a Bíblia diz? O que é morrer para um crente? Segundo Coríntios 5,8 É deixar o corpo E habitar com o Senhor O que é morrer para um crente? Filipenses 1,23 É partir para estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Então note você Que Samuel já estava Na presença De Deus Portanto Ele não poderia Dar uma charré E pecar contra Deus Quinto argumento O descanso Dos salvos Não pode ser Interrompido É isso que está Em Apocalipse 14,13 Bem-aventurados São aqueles que morrem No Senhor Para que descansem Das suas fadigas Como é que Uma sessão mediúnica Uma sessão espírita Para atender Um rei apóstata Para ser Atender ao clamor De uma necromante Pode arrancar Alguém lá Da presença De Deus Para vir atender Uma sessão mediúnica É uma conspiração Contra toda a verdade divina Sexto argumento Os que praticam A necromancia Não serão salvos A não ser Que se arrependam É o que está Escrito na Bíblia Apocalipse 21,8 Diz que os feiticeiros Serão lançados No lago Do fogo A Bíblia diz Em Apocalipse 22,15 Que os feiticeiros Ficarão fora do céu A Bíblia diz Em Gálatas 5,19 e 20 Que a feitiçaria É obra da carne E os que tais coisas Praticam Não herdarão O reino de Deus Êxodo 22,18 E Lucas 20,27 Mostra que Este pecado Era punido Com pena de morte Israel E diz Primeiro Crônicas 10,13,14 Que Deus matou Saúl Porque ele consultou Uma feiticeira Então como Se quem pratica Esta obra Da carne Não pode ser Salvo A não ser que se arrependa Samuel teria feito isso Mesmo depois de glorificado Não faz sentido Sétimo argumento Os salvos Estão no céu E não no abismo Presta atenção nisso Vamos voltar lá Para 1 Samuel 28 Para você entender isso Olha a pergunta da mulher Versículo 11 28,11 Perguntou a mulher A Saúl Quem te farei subir? Respondeu ele Faz-me subir Samuel Agora pergunta a você Quando um salvo Morre Para onde ele vai? Para o abismo? Ou para o céu? Se fosse o Samuel Da Bíblia Ele tinha que descer E não subir Porque o Samuel Que está embaixo Quem está embaixo? É o corpo dele? Ou o espírito dele? Quem foi sepultado? Quem foi sepultado? Foi o corpo Ou a alma dele? É o corpo O corpo virou o quê? Pó Quando é que esse corpo Vai ter vida? Na ressurreição Mas para onde foi O espírito de Samuel Quando ele morreu? Foi para Deus Foi para o céu Foi para o paraíso Foi para a casa do pai Foi para a bem-aventurança eterna Se fosse o Samuel Da Bíblia Ele não teria que subir Ele teria que descer Esse Samuel Da mediunidade Ele tem que subir Porque esse não é o Samuel Da Bíblia Esse não é o Samuel Verdadeiro Esse tem que subir Ele está no abismo mesmo Então preste bem atenção Nas incoerências do texto Oitavo argumento Saúl Não viu Samuel Versículos 13 e 14 Entendendo Saúl Que era Samuel Aí o diálogo se desenvolve Como se Samuel fosse Mas ele não viu Ele não viu Samuel Ele foi sugestionado Ele estava com a credulidade excessiva Agora note comigo Por favor o versículo 15 Samuel disse a Saúl Essa palavra disse aí Na língua hebraica É a mesma palavra Para ventrílogo O que que é um ventrílogo? É uma pessoa que fala Pelo canto da boca Quase que de forma imperceptível Dando a impressão Que é outra pessoa Que está falando Olha como Deus Sendo o autor da escritura E sábio E sabendo que esse texto Passaria por todas Essas dificuldades De interpretação Nos ajuda a encontrar O caminho da correta Hermenêutica Da correta interpretação Nono argumento As profecias do falso Samuel Não se cumpriram Preste atenção nisso Deuteronômio 18,22 Diz que quando uma profecia Não se cumpre Esse profeta Não é de Deus É um falso profeta Primeiro Coríntios 14,29 Diz que nós devemos Julgar as profecias Mas não se cumpriu como? Primeiro A profecia falhou Quanto ao tempo Olha o versículo 19 comigo 28,19 O Senhor entregará também A Israel contigo Nas mãos dos filhos teus E amanhã Tu e teus filhos Estareis comigo Bom Se amanhã É o futuro incerto Não precisa de profecia Porque amanhã Todo mundo vai morrer mesmo A não ser que Jesus volte antes Todo mundo vai morrer Certo? Então Falar que você vai morrer amanhã Num dia No futuro Não está dizendo nada Mas se amanhã É amanhã O dia depois de hoje A profecia não se cumpriu Porque Saúl Nem Israel Caiu nas mãos dos filisteus No dia seguinte Isso não aconteceu Se você perceber Deve ter sido uns 16, 18 dias Depois desse fato Que acontece o fenômeno da morte E da derrota de Israel Portanto a profecia é falsa Quanto ao tempo Segundo Falharam-se contra Quanto aos fatos Olha o versículo 19 Tu e teus filhos Amanhã Tu e teus filhos Estareis comigo Ou seja Amanhã tu e teus filhos Samuel que está falando É o Samuel que morreu Samuel era o espiritismo também É o Samuel verdadeiro Mas está falando de um morto Que veio Tu e teus filhos Estareis comigo Ou seja Vão empacotar Vão morrer também A pergunta é Teus filhos Impliquem que todos os teus filhos Porque se a profecia Tinha a intenção de dizer Que parte dos filhos Teria que ser especificado Tu e teus filhos Impliquem que todos os filhos Dele estariam mortos E quando você vai para a escritura Você vai notar Que nem todos os filhos Morreram Nem todos os filhos Morreram Ao contrário Quem morreu Jônatas Abinadab Malquizua Quem não morreu Isbozete Harmone Mefibozete Esses não morreram Então a profecia falhou Quantas pessoas Mas olha comigo mais A profecia do falso Samuel Falhou também Quanto ao fato Porque o versículo 19 Diz o seguinte O Senhor Entregará também a Israel Contigo Nas mãos dos filisteus Saúl não morreu Nas mãos dos filisteus Saúl se matou E cometeu suicídio Antes do exército filisteu chegar Ele enfiou sua espada Dentro dele mesmo E ele estava ainda Com câimbras Aí todo Atormentado Na ânsia da morte Quando o amalequita Por ordem Saúl Acaba de matá-lo Ele não caiu Nas mãos dos filisteus Ele caiu Nas suas próprias mãos Portanto a profecia Do falso Samuel Errou Quanto aos fatos Finalmente A profecia do falso Samuel Errou também Quanto ao lugar Para onde Saúl foi Olha o versículo 19 De novo O Senhor Entregará também A Israel Contigo Nas mãos dos filisteus E amanhã Tu e teus filhos Estareis Comigo Agora preste atenção aqui Se eu estou falando Do verdadeiro Samuel Onde está o verdadeiro Samuel? No céu Quem era Saúl Um homem ímpio Um homem rebelde Um homem apóstata Que Deus o matou Por causa da sua feitiçaria E que não há Nenhuma evidência Na escritura De que ele tenha se Arrependido Então se fora O verdadeiro Samuel Eu não estaria com ele Estaria em outro lugar Porém A profecia se cumpriu Nesse ponto Porque é muito provável Que Saúl Foi exatamente Estar onde estava O falso Samuel Pro abenço Diante disso irmãos Nós só temos Uma conclusão Quem apareceu Naquela sessão Mediúnica Foi um Samuel Inventado Forjado Criado Pelo Inimigo Pelo enganador Pelo farsário Por aquele Que veio Para ludibriar As mentes E cegar As mentes A Bíblia diz Que este diabo Se transfigura Até em anjo De luz Para enganar As pessoas E sabe Irmãos Numa cultura Tão tomada Pelos meios De comunicação De massa Pela literatura Pelo cinema Pela mentalidade Popular Se você perceber No último IBGE Descreve a queda Do catolicismo Romano E do espiritismo Do ponto de vista De estatística Mas do ponto de vista De crer Na reencarnação E todas as doutrinas Espíritas Recrudeceu isso E a igreja evangélica Precisa trazer Uma resposta Para a nação brasileira Que o caminho De Deus Não é esse caminho Deus tem Para as pessoas Não um falso consolo O verdadeiro consolo A verdadeira vida A salvação Eterna Nós não temos Que consultar Os mortos Nós temos Que consultar A Deus E a sua palavra Aqueles que se desviam Nós precisamos Entender isso Não se desvia Para a direita Não se desvia Para a esquerda Mas se você Se desviar Para a direita Para a esquerda Deus dirá Para você Atrás de você Este é o caminho Andai por ele Jesus é o caminho E só por meio dele Nós temos vida Nós temos segurança Nós temos paz Nós temos Bem-aventurança Eterna Eu quero orar Com vocês Curva sua fronte Feche os seus olhos Por favor Nós precisamos Orar pelo Brasil Irmãos Eu não sei Se você sente Esse peso No coração Eu quando Eu subo Todo dia Pela avenida Bandeirantes E poste Em poste Tem um cartaz Para você Consultar Necromantes Para você Fazer obras De amarração E etc E etc E etc Isso está No imaginário Do brasileiro Uma cidade Com tanta gente Aflita Uma cidade Com tanta gente Angustiada Uma cidade Que está buscando Resposta Nas trevas No ocultismo Nós temos A verdade Nós temos O evangelho Nós temos A palavra de Deus Nós temos A resposta Para essa cidade Para esta nação E nós precisamos Estar fincados Nessa verdade Para alertar O Brasil Que não há Outro caminho A não ser Jesus Que não há Outra resposta A não ser O evangelho Que nós Precisamos Nos apegar Ao Deus Da nossa Salvação Senhor Em nome De Jesus Equipa A tua Igreja Dando-lhe O conhecimento Claro Nítido Das escrituras Para não Cairmos Nas malhas Do engano Dá-nos Discernimento Espiritual Para que não Sejamos Enredados Por todas Essas artimanhas Do maligno Que tenta Nos desviar Dos teus Caminhos Não permita Que o nosso Coração Seja como Coração De Saúl Um coração Não disposto A obedecer Um coração Que sempre Busca Desculpas Para o seu Pecado Um coração Que se rende Ao ciúme E ao ódio Um coração Que se Dobra As trevas E um coração Que marcha Para a sua Própria Destruição Dá-nos Ó Deus Temor Do teu nome E alerta A tua igreja Senhor No poder Do Espírito Santo Para ela ser Uma igreja Que tenha Resposta Para as Grandes Angústias Dessa cidade Para ela ter Resposta Para aqueles Que aflitos Buscam Uma saída Num lugar Onde só tem Porta de entrada Mas não tem Porta de saída Uma verdadeira Escravidão E permita Que a tua igreja Seja a agência Do teu reino E possa ser Uma embaixada Do céu Na terra Para anunciar Aos homens A libertação Que há No nome Do Senhor Jesus Cristo Bendito É o teu nome Senhor Pela tua palavra Bendito É o teu nome Pelo entendimento Que nos dás Da tua palavra Bendito É o teu nome Pela iluminação Do teu espírito Nós te adoramos Por isso Em nome De Jesus Amém Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Pela iluminação Pela iluminação Pela iluminação